A Brasília com José Maria Trindade, falando sobre Previdência, a volta de Jair Bolsonaro à capital federal depois da viagem aos Estados Unidos. Salve, Zé Maria, bom dia. Isso, muito bom dia. Já estamos aqui no Planalto Central do país. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora de manhã da sua viagem aos Estados Unidos e já está em reunião ali com os chamados ministros da casa para definir a pauta da semana e vai receber o ministro da Defesa exatamente, Tiago, para analisar, passar ali um pente fino no projeto de aposentadoria dos militares. Mas olha, ao chegar aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encontra a atividade política do governo ainda mais conturbada. Durante esse período, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorizone, o homem que veio de gelo depois de voltar da Antártica, ele se reuniu com os líderes e sentiu ali vários pedidos daqueles tradicionais da política velha. O tempo passa e as práticas não. Vou anunciar aqui a novidade do Congresso Nacional. Os líderes, através de cochichos pelos cantos do Congresso Nacional, decidiram fazer uma resistência de inquietação. Isso significa convocar ministros de forma desnecessária em todas as comissões possíveis da Câmara dos Deputados e mostrar ao governo do que, além de votar a reforma da Previdência, o governo precisa de uma base de sustentação no Congresso Nacional e esta base, tradicionalmente, é comprada ou por dinheiro, ou por troca de cargos, ou por troca de influência no próprio governo. Ninguém aqui é governista de graça. A moeda é que ainda não foi definida. Então, a estratégia montada a partir de hoje, pode prestar atenção, será de convocar ministros em todas as comissões possíveis da Câmara dos Deputados. Paulo Guedes já está convocado em três comissões permanentes da Câmara principal, da Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deve ir mesmo explicar a necessária reforma da Previdência. É um método bem antigo aqui, viu? É. É, Zé. Não muda, né, professor? Não muda. A roda da história não se movimenta em Brasília, tá? Isso é bem original o que eu estou dizendo. Agora, a questão que se coloca, Zé, é aquela história, a coisa está parada, a bola não anda, né? A saída de jogo fica no nosso próprio campo e a gente não consegue passar para o campo do adversário. O tempo vai passando, nós já entramos na segunda quinzena de março e o andamento até agora é muito lento, né? É, professor, pelo que eu entendi aqui, o governo precisa ser claro e dizer, o jogo é esse, ainda não está definido. Pode ser, inclusive, de confronto, né? Dizer, não vou entregar cargos públicos, que essa é a pressão. Não vou entregar cargos do governo e nem nomeações e o Congresso faça o seu papel e jogar com a opinião pública que está a favor das reformas, da reforma da Previdência, que mostra aí os privilégios da elite do serviço público daqui de Brasília e também outros projetos de interesse do governo. Mas o que é preciso é esclarecer, porque se não ficar claro, demonstra fragilidade e é em cima desta fragilidade que os líderes ali da... Aquela média ali que um dia é governo, outro dia é independência, né? Eles crescem exatamente em cima dessa aparente fragilidade do governo. Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais tarde.